A atualização do Clash Royale já chegou, muita coisa aí já mudou, logo mais tem vídeo mostrando tudo isso Mas antes vamos ver aí 3 emotes que vazaram nesse TV Royale e por enquanto ninguém falou Se liga só agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera É o seguinte, já saiu a atualização, Clash Royale já foi atualizado, já tem muita novidade Tem muita coisa bacana, eu vou fazer live hoje de Clash Royale mostrando as novidades Vou também aí fazer um vídeo mostrando alguns segredos também da atualização e também sobre a atualização Mas hoje também eles soltaram TV Royale como sempre fazem junto com a atualização pra mostrar o que mudou A gente também vai trazer vídeos, mas nessa TV Royale eles deixaram vazar algumas coisas ali Deixaram rolar e pra ver o que ia rolar, o que ia pegar, se a galera ia ver ou não E dentre essas coisas estão aí alguns emotes novos 3 emotes novos, pelo menos confirmados, que não estão no jogo agora, mas que virão pro jogo Tem um deles que tá no jogo pra você poder pegar como recompensa, um emote da hora Mas tem 3 que ainda não estão e que você provavelmente deve ganhar no futuro, né rapaziada Mas tem 3 confirmados e vocês vão ver agora, aqui Vamos lá então pôr o play aqui pra ver juntos Tá aí na tela pra vocês Agora a confirmação, o emote que a gente vai ver agora Passa bem rapidinho, não viu? Não viu? Então, agora vamos ver aí, o print é esse, é que passa muito rápido A imagem é essa daqui, é esse fantasma real aí, parece que ele tá falando buuuu, alguma coisa assim E aí você fala pô, mas ó, aí tá mais de perto pra vocês poderem dar uma olhada e confirmar que é o fantasma real aí, meio que falando um buuuu Mas aí você fala, pô, mas eu fui no meu jogo agora e tem um fantasma real lá como recompensa Mas não é o mesmo, isso que é engraçado E como eles passaram correndo lá nesse momento que aparece esse outro fantasma real A gente já imagina que é realmente um vazamento proposital, eu diria isso Um vazamento proposital, eles colocaram um fantasma real no jogo ao vivo e um eles deixaram na TV Royale vazando aí E aqui a gente tem outro vazamento, uma outra princesinha aí Você viu, conseguiu ver? Esse tá mais claro hein Esse tá tranquilo pra todo mundo ver Mas se você não viu, vamos passar aí devagarzinho Tá aí pra vocês a princesa soltando a sua corneta ali Com alguns pedaços de papel saindo da corneta, muito legal Essa já foi mais tranquila, deu pra ver ali E com base nessa a galera procurou outros e acabou achando mais dois Agora pra vocês aí a tela printada Pra vocês verem de perto aí como é esse emote da princesa Mas calma, não parou por aí não Ó, inclusive se você dá uma olhada na TV Royale e achar mais alguma coisa Comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo e dou os créditos pra você com certeza Mas eu dei uma olhada em tudo lá Por enquanto eu vi isso daí rapaziada Bom, vamos lá então pro terceiro O terceiro emote é esse daí ó Que já passou aqui E aí, viu? Não? Esse foi rapidinho também Vamos devagar então Presta atenção ali embaixo Na hora que ele vai escolher os emotes Olha o lenhador ali Olha lá o lenhador rapaziada E aí, viu o lenhador? Não viu? Calma, tá aí pra vocês na tela A imagem parada do emote do lenhador Isso mesmo Temos aí pelo menos três confirmados O lenhador Meio bêbado de fúria ali Uma coisa meio maluca A princesa tocando a corneta e soltando o papel picado E também temos o fantasma real Gritando um buuuu Meio que assustando, tá ligado? Esse daí a gente até vê no jogo hoje Um outro fantasma real Se você for lá, tá lá Mas, como não é esse mesmo que eles passaram no jogo No TV Royale Acaba sendo aí mais um vazamento pra vocês É muito legal, muito bacana descobrir isso daí E se você descobrir alguma outra coisa também Não esquece de comentar aqui rapaziada Comenta aqui que eu faço um vídeo trazendo essa novidade rapaziada Bom, é isso Eu quero lembrar pra vocês que hoje tem live lá no Facebook Live às 8 horas da noite 20 horas jogando o novo desafio do terremoto Na minha conta ao vivo Com vocês E vai ser muito legal rapaziada Beleza? Espero vocês lá Acho que vai ser muito louco hoje E com certeza a gente vai meter uns gift cards lá pra vocês Tamo junto galera Olha a doideira de gift card que eu dei lá no Facebook já É muito, é muito gift card Mas é isso galera Tamo junto É nóis Um abraço Falou Foi Vem 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 Vem